Olá, eu sou o Bemex, e sou um cara que quer ser o Bemex, youtuber. Que diabos uma dog deixaria esse tipo de placa cair enterrada na escola? Hehehehehehe Ah! Ah! Socorro! Aureação! Ah! Ah! Não, tá segurando tudo! Ah! Eu tô sendo enxugado! Não, 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 não! Nossa! Hehehehe Ah, minha cabeça! Hã? Caraca, eu tô no Brad Jones! Que lugar grande? Tá louco, é lugar grande mesmo! Onde que fica saído? Hã? Mas que fo... Tchau! Tchau! Tchau!! Tchau!